Então pessoal, olha só, hoje estou passando aqui para falar com vocês em relação a essa questão de adoção, né? Doar cachorro, doar cachorra e tal. Esse é um processo que de vez em quando a gente faz aqui. E não é de hoje, isso já vem anos e anos que a gente faz isso. Só que tem uma diferença muito grande. Antigamente, as coisas eram tão mais naturalmente e eu poderia pegar uma cachorra, procurar um dono, né? Uma pessoa que vai cuidar, tirar da rua ali e doar, né? Mas antes disso eu mostrava muito no meu canal, é a questão dos meus cachorros mesmo. De vez em quando eu vi um cachorro de fora ou outro ali, mas eram os cachorros que iam ficar mais aqui em casa. E esse trabalho de mexer com cachorro de rua era mais coisa particular. E eu não ficava mostrando muito. Depois eu comecei a mostrar. Aí eu tive até problema em relação a isso. A questão do excesso de cobrança, né? Muita gente ficou cobrando um monte de coisa. E ficou me cobrando também em relação a fazer as pessoas que adotam os cachorros assinar documento. Me cobraram também para eu poder ficar indo na casa das pessoas, ver como o cachorro estava. E também veio a cobrança para me doar apenas castrado. A gente correu atraso aqui de muito para poder fazer castração. Você sabe muito bem disso, né? Já levou vários cachorros e cachorras para Montes Claros para ser esterilizadas. E pago. Não era de graça. Pago, né? Agora, recentemente, está acontecendo de vez em quando questão de castração gratuita em Montes Claros. Só tem que fazer cadastro, tem que esperar o dia certo, a hora certa, para poder estar levando. Então o negócio não é só assim, fez e leva. Não. Então por isso que às vezes dificulta um pouco em relação a isso. E outra coisa. Aqui para alguém adotar cachorro ou cachorra, não é fácil. Às vezes a gente tem a sorte de aparecer alguém ali, logo nos primeiros dias, querendo adotar. Aí adota e a gente já passa para a pessoa o quê? Em relação a levar para ser esterilizado. A gente já pegou o animal, já ficamos com o animal durante bastante tempo. Já cedi uma baia dos meus cães, muitas vezes, para colocar aquele animal. Comeu ração aí durante bastante tempo e a mesma ração que os meus cachorros comem. Vocês estão entendendo? E além disso tudo, muitas vezes eu tenho problema, porque os cachorros, mesmo agora a larica era deitada ali, miúcha aqui, mocinha estava correndo, barão está do outro lado. Olha como que está a zen, não tem barulho nenhum. Mas quando tem muito cachorro, meus cachorros acabam o quê? Ficando presos durante um bom período de tempo. Por quê? Porque eu tenho que soltar os outros. A cachorra mesmo estava aqui em casa, a raja, aí eu soltava ela aqui fora, enquanto os outros ficavam presos. Agora mesmo ela não está aqui. Então os cachorros estão mais tempo soltos. Então o manejo não fica tão limitado. Porque às vezes, cada vez mais cachorro tem, mais limitação tem. Porque nem todo cachorro dá certo com outros. E isso eu já expliquei. Mesmo que algumas pessoas querem que todos os cães fiquem soltos 24 horas. Pode até soltar tudo. Vai ser maravilhoso. Durante alguns segundos. E depois é só tragédia. E eu sei bem como que é isso. Então eu não vou fazer isso para poder satisfazer os gostos de gente que não está nem aqui mexendo com o cachorro. Não vou fazer isso, porque eu sei que é problema na certa. E eu vejo aí mesmo a questão que tem gente que às vezes me encobra até hoje. Tem a mesma coisa. Tem que doar apenas castrado. Tem que doar castrado. Gente, deixa eu falar o seguinte. Quando eu passo o cachorro para alguém, eu já falo com a pessoa. Olha, leva de mãos claras, leva para castrar. Tem campanha lá de castração gratuita. Leva lá para castrar. Então eu passo a responsabilidade para a pessoa levar para castrar. Eu já peguei a cachorra na rua. Já cuidei dos filhotes. Cuidei da cachorra durante o período o tempo todo. Tratei em relação a questão pura e carrapada. Moço, dei um ar durante esse tempo todo. E no final das contas, ainda vem me cobrar sobre até castração. Ou seja, você faz o trabalho inteiro. Tira o animal da rua. Cuida do animal. Doa os filhotes. Depois, porventura do destino. Graças a Deus. Achar alguém para adotar o animal, que é uma coisa rara. Ainda vem criticar em relação a isso. A pessoa que a adota, ela não pode nem ter a responsabilidade de levar o cão para se esterilizar. Tu tem que ser exatamente eu que tenho que resolver. Eu tenho que dar o negócio tudo pronto assim. É difícil, né? E além do mais, a gente já levou vários para poder passar pela esterilização. E essa questão de doar apenas castrado. A gente estava aqui em casa com duas cachorras que foram castradas. Elas ficaram aqui em casa durante alguns dias. E eles ficam muitos dias que estavam tendo problema no lote. Infelizmente, teve problema. Porque elas não eram acostumadas a ficar assim, estar latindo muito a ver. Maior que o usuê em relação a isso. E acabaram, infelizmente, fazendo sacanagem lá no lote. Então, óbvio, como é que é a situação. Então, quem está, às vezes, de fora, eles não veem, eles não conseguem enxergar a realidade da gente que mexe. Aqui em casa não é ONG. Aqui em casa não é canil municipal. Aqui em casa é uma casa comum, igual a casa de qualquer pessoa. onde eu tenho o canil ali, onde eu coloco os meus cachorros. E muitas vezes eu cedo, eu dou uma baia ou outra para ajudar um animal que muitas vezes está precisando. E quando eu ajudo o animal, eu posso tratar dele e ele ficar 100% bem. O dia que achar um lar, que alguém adotar o animal, vai ter uma crítica. Vai ter alguém me cobrando mais alguma coisa. Eu fico impressionado com um negócio desse, né? E a questão mesmo de entregar a castrada. Só tem que entregar a castrada. Como que vai entregar a cachorra? Inclusive, mesmo a raja. No caso da raja. Ela pariu os peitos dela. Ainda tinha leite durante muito tempo. E o que eu falei? Eu falei, vou esperar primeiro secar o leite para a gente procurar. A questão aí de levar ela para ser esterilizada. Agora que praticamente já estabilizou ali a questão dos peitos dela. Né? E o que aconteceu? Apareceu gente querendo adotar. Então eu vou simplesmente falar com o cara. Olha, ela não está disponível para adoção agora não. Na hora que aparece alguém para adotar. Não está disponível agora não. Porque a gente está esperando secar mais o leite. Porque a gente está levando para ser esterilizado. Depois que esterilizar e ela ficar aqui em casa. Quer retratar, quer recuperar. Aí você vem e adota. Você acha que todo mundo vai esperar isso tudo? Quando a pessoa pergunta por adoção. Ele já quer na hora. Ele já quer levar. E é uma cachorra de rua. É só ir na rua e pegar. Está cheio de cachorro de rua. Então opção é o que mais tem. Se eu ficar enrolando para passar uma cachorra. Vai lá na rua e pega outra. Simples. E a cachorra fica aqui dentro de casa. Então tem que olhar os acontecimentos. Os processos. O que está acontecendo. Qual é o processo. O processo é o que. A cachorra vem para cá com os filhotes. Tinha leite no peito. Foi doado os filhotinhos. E tem que esperar o que. O leite secar ali. Para poder estar levando para ser esterilizado. Então é todo um processo. Não é simplesmente. Tem que entregar. Castrada. Como se fosse assim. Como se fosse só colocar uma fitinha no pescoço. E entregou. Não é assim não. E também não é aqui que faz não. Tem que levar lá em mãos. Mais claro. E quando é a questão mesmo da castração gratuita. Tem o dia certo. A hora certa. Para poder estar levando. Não é só assim não. Né. Ou então tem que fazer particular. Vocês já viram os preços que fica particular. Antes a gente levava em uma clínica. E agora tem que levar em outra. E a outra é bem mais cara. Então o negócio é bem complicado. Então a gente. Mesmo fazendo o trabalho. Mesmo a gente ficando sem dormir. Mesmo a gente correndo atrás. Mesmo a gente. Às vezes metendo o carro da gente aí na rua. Para cima e para baixo. Para tentar pegar um animal. Essa cachorra mesmo arraja. Deu trabalho para pegar. E a gente foi lá. Só para buscar os filhotes. Porque pelo que chegou para a gente. Pelo. As informações. Eram só filhotes. Aí quando nós chegamos lá. Era uma cachorra que pariu. Mas até então. A informação. Deu a entender. Que era filhotes abandonados. A gente nem ia trazer a cachorra. Porque a gente não estava com o intuito. De buscar uma cachorra. Nós fomos buscar filhotes. Chegamos lá. Era outra história. Olha como é que é a situação. Aí a gente teve que voltar. E ainda teve gente criticando. Ah. Como é que vai pegar a cachorra e não leva guia? Como é que vai pegar a cachorra e não leva. É. Uma caixa. Transporte. Não sei o que. Cara. É complicado a situação. Viu. Bem complicado isso. Porque. A gente. Foi buscar filhotes. A gente não foi buscar a cachorra. E aí. Chegamos lá. A gente viu a situação. O moço que estava lá perto. Ele falou que a cachorra era brava. Porque ela estava protegendo os filhotes. E ela ia dar roda arisca. E eu cheguei lá. Consegui pegar a cachorra. Né. Consegui pôr no carro. O cachorro urinou o carro tudo. Veio solta lá atrás. Né. O grandão mesmo. Também não entrou na caixa. Tive que. Coloquei em cima do banco lá. No banco traseiro. Um cachorro que eu nem conheci. Não sabia nem o comportamento desse cachorro. Esse cachorro veio lá atrás. Eu sozinho. Vendo no carro. Dirigindo. Com o cachorrão daqui lá atrás. Sem saber como que era o comportamento. Real do cachorro. Quando estivesse no carro. Então muitas vezes a gente faz algumas coisas. Que não é todo mundo que faz não. Aí no final das contas. Quando aparece alguém para adotar o animal. A gente ainda recebe mais cobrança. É difícil. Porque tem gente que olha e fala. Ah mas deixa para lá. É só uma pessoa ou outra ali que cobra em relação a isso. Gente vocês não tem noção. O tanto de gente que as vezes vem aqui. Bater nesse portão. Me pedir coisa. Me perguntar coisa. Gente que me manda mensagem. Gente que me cobra. Eu entrei agora mesmo na questão da política. Eu só sou um candidato. Eu não sou nem vereador. Vocês acreditam que já tem jeito. Me pedindo saco de ração. Já tem gente falando de cachorro doente. Me errou. Já tem gente me mandando pegar cachorro na rua. Mandando. Com desaforo. Não é que o negócio chegar assim. Ô Francisco tem um cachorro em tal lugar. Tem como ajudar o cachorro? Né. Não. Antes era assim. Agora não. Ó. Teve um almoço aqui. Tu não tem contato comigo. Ó. Lá na porta da casa de fulano de tal lá. Tá com uns dois cachorros. Você tem que ir lá resolver isso. Eu fiquei olhando aquele negócio. Eu falei. Ué. Eu tenho que resolver isso? Eu peguei e falei assim. Ué. Mas o que que tá acontecendo? É. A cachorra lá tá no cinto. Uns dois cachorra lá. Você vem aí com o pessoal e vai resolver isso. Tem que resolver isso. Eu fiquei pensando. Moça. Mas como é que que é a situação? Né. Eu peguei e falei. Não. A gente vai ver o que que dá pra fazer. Mas pegar esses cachorros. Não tem como eu pegar não. Ela falou um cateco. Ela deu pra ver que ela não gostou muito disso. Ela achou que ela podia falar comigo da forma que quisesse. Que eu ia ir lá e pegar esses dois cachorros. Então. Olha como que é a situação. Gente. Aí você vê. Por exemplo. É. Eu pego uma cachorra na rua. Trago pra caicuio. E acho um lar pra ela. Eu acho que a pessoa tem que ficar feliz que achou um lar pra ela. E tem gente que até tá me cobrando em relação. Que eu tenho que ir lá. Ver se tá sendo bem cuidada. Se tá sendo bem tratada. Como que tá sendo cuidado o animal. Não sei o que. Moço. Que isso. Olha como que é a situação. O rapaz mesmo que adotou aí. Foi o mesmo que adotou Junina. Já mandou vídeo de Junina lá. Correndo. Brincando. Moço. É um pátio grande. A cachorra corre pra lá. Corre pra cá. Fica de boa. Não é um lugar pequeno. Aonde que tá. Na casa de fulano de tal. Amarrado numa corrente. Entendeu? Então. Olha como que é a situação. Olha como que é a situação. A gente consegue achar um lar. E depois no final das contas. Tem cobrança. Mas eu não vejo. Por exemplo. Quem às vezes cobra de mim essas coisas. Eu não vejo me perguntando outra coisa. Me perguntando o seguinte. É. Eu posso mandar. Dez sacos de ração. Pra Junina. Você entrega? Entrega. Ah. Eu posso mandar. É. Um peitoral pra Junina. Eu posso mandar uma coleira pra Junina. Eu posso mandar. É. Sei lá. Duzentos reais. Pra entregar o tutor que adotou a Junina. Porque caso ele for comprar um Simpare. Um Nexguard. Ou comprar uma coleirinha. Ouro fino. Ou comprar qualquer coisa. Um suplemento. É. Um Glicopan Gold. Alguma coisa pra cachorro. Eu não vejo alguém falando dessa forma. Eu não vejo alguém falando dessa forma. Ou seja. Se realmente preocupa com um animal. Por que que não tenta ajudar realmente o animal? Não é cobrar de mim. Eu fazendo a minha parte. De pegar um animal. Trazer pra casa. Cuidar durante esse tempo todo. Divulgar. Né. Por causa que eu procuro divulgar. Pra poder achar um lar. E no final das contas. Acha um lar. A pessoa leva e tá cuidando bem. Aí vai vir cobrar mais. Cobrar mais de mim ainda. Além disso tudo. Ainda vem cobrar. Até castração. Ué. Quantos nós levamos pra castrar aí? Foram vários. Entendeu? Como que é a situação. Então. É difícil gente. Falar que precisa da verdade. Que é difícil. É difícil. É igual eu falei. Nem na política eu entrei. Eu já tô tendo cobrança. Antes de tá lá dentro. Nem sei se vai dar certo. E isso. Mas isso me desanima. Sabe? Isso me desanima muito. Muito mesmo. Muito. Né. É igual mesmo. A. As cachorras. Agora tá lá de boa. Né. Ao perceber como que é a situação. É. Eu até achei que. Nossa. Junina ficou lá. Com meu irmão. Durante muito tempo. E divulgando em relação a Junina e tal. Ninguém quis adotar a cachorra. Ninguém quis. Adotar a cachorra. Veio pra cá. A gente divulgou que durante. Muito tempo. Ninguém quis ajudar também. Na adoção. Né. E compartilha. Pouca gente que compartilha. Aí depois que doa. Aparece gente. Cobrando e criticando. É difícil né gente. Aí a Raja. Que tava lá na rua. Saiu da rua. Agora tá no local. Tá no mesmo lugar. Que a Junina fica né. E agora tem água. Tem comida à vontade pra ela. Tem um local controlado. E ainda tem cobrança a ter sua castração. Sendo que eu já falei até mesmo. Em relação ao tutor. Acho que até falei no vídeo. Não lembro direito se eu falei no vídeo. Mas eu conversei com ele. Né. Em relação a questão da castração em mãos claros. Pra poder levar. Ou seja. Auxiliano já levar. Pra ser esterilizado. Então tipo assim. É tudo conversado. Eu fiz a minha parte. E quem adota faz a outra parte. Porque que aí leva. Só pra ser esterilizado. E cuida. Né. Da cachorra lá. Entendeu. Então se eu for pegar. Pra poder dar espaço. Dar tudo. Ficar com a cachorra durante bastante tempo. Esperar secar leite. Né. E nesse período aparece um adotante. Aí eu não dou a cachorra. Porque a cachorra. Não aguardando ainda. Ela ser castrada. Pra depois. Né. Depois que ela se recuperar. Aí sim. Dou a cachorra. Eu posso fazer todo esse processo. Que no final ainda tem uma cobrança. Que é o que. Vai lá. Ver como é que tá a cachorra. Você tem que ficar aí. Lá. Pra poder ver. Se tá sendo bem cuidada. É isso. É aquilo. Eu vou ficar chegando lá na porta. Do cara que adotou. Tur, 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 tur. Todia. Ô. Vim ver a cachorra. Como é que a cachorra tá. A cachorra tá bem. Não. Eu não quero só ouvir. Eu quero ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí entra lá dentro da cachorra. Tá correndo pra lá e pra cá. Aí eu vou pegar a cachorra. Eu vou ficar olhando a cachorra. Cadê a ração. Deixa eu ver a ração. Deixa eu ver que marca que é. Aí eu vou lá olhar que ração que é. Cadê a água? A água filtrada? Não despegou essa água da torneira? Do bebedor? Como é que é? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou ficar lá enchendo o saco da pessoa. Tudo. Todo dia. E ainda mandar a pessoa assinar. Um documento de adoção. Tipo. Tem lugar aí pra fora que tem. Né. Você vai lá adotar o cachorro. Por exemplo. Numa ONG. Alguma coisa. Assina o documento. É tudo bonitinho. Né. Porque muitos são até microchipados. Só que aí é questão de ONG. É questão de canil e tal. Agora a pessoa dentro da sua própria casa. Que acorde um animal. Que ajuda. Vai ter que fazer o trabalho de uma ONG. Não é todo mundo que faz. Aqui mesmo. Eu não faço. Trabalho de ONG eu não faço. Eu faço na medida do possível. Da mesma forma que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Né. Até quem critica. Pode fazer. Né. Igual eu já falei. Essa questão de me encobrar coisas. Tem gente que acha que é só de vez em quando um comentário ou outro. Não. Tem gente mesmo na rua que as vezes me vê. Aí vai conversar sobre cachorro. Aí nessa conversa de cachorro. Fala uma coisa. Fala outra. Automaticamente meio que subliminar. A pessoa tá meio que jogando as indiretas pra gente ir na casa de fulano de tal. Pra poder olhar o cachorro de fulano de tal. Isso aquilo aquilo outro. Pra gente mesmo dar um jeito pra levar pra clínica. Né. Então as indiretas sim que você vê que a pessoa mexe com o psicológico da gente. Então é difícil. É difícil. E a questão da castração. A gente já levou vários cães para serem esterilizados. Agora quando a gente doa um ou outro ali que não é castrado. A gente já fala pra pessoa que tá adotando pra poder levar pra ser esterilizado. A gente já passa ali essa instrução em relação à questão da castração. Porque muitas vezes se a gente for deixar de doar. naquele momento pra poder esperar depois quando realmente puder ser castrada. Cara, já era. Às vezes passou, a pessoa foi ali na rua e pegou o cachorro. Ou alguém que tá doando, né. Acabou passando o cachorro pra pessoa ali. E já era. Aí às vezes você perdeu de doar um cachorro por causa disso. Entendeu? E essas cobranças que eu tenho que doar apenas castrado. Isso aí é uma barra. Falar de vocês a verdade que é uma barra. Porque aqui mesmo fazendo isso. Doando castrado. Ainda tem gente que vai cobrar. Pra eu poder ficar lá na casa da pessoa direto. Pra ver como é que o animal tá. Aí a pessoa... Por exemplo aqui ó. Esse cachorro aqui mesmo que veio aqui pra casa. O bullying. Ele era lá de Montes Claros. Certo? Aí ele veio aqui pra casa. O pessoal que passou pra cá. Tá vindo aqui no portão todo dia. Bater no portão. Perguntar como é que o cachorro tá. Ver se eu tô cuidando bem. O que que eu tô fazendo com o cachorro. Como é que tá. Tá fazendo isso aí? Não. Não tá fazendo isso. Porque é aquela questão. Eu sou do tipo de se ficar mexendo o saco. Né. Por exemplo assim. Carol trouxe o cachorro aqui pra casa. Aí Carol tá todo dia aí no portão. Tur, 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 tur. Batendo. E aí. Como é que tá o cachorro? O cachorro tá bem? Deixa eu ver o cachorro. Aí vai. O cachorro é o cachorro de longe, né. Bato, 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 bato. É óbvio que ela não ia pra fazer isso. Né. Que ela acompanha pelo canal. Mas se eu não mexesse com o YouTube, por exemplo. Aí. Vem aí e bate, bate, bate. Chega uma hora, gente. Que a gente não aguenta não. A gente fala assim. Ó. Tá preocupando. Mas pega o cachorro, toma. Leva pra sua casa e cuida. Né. Com certeza. Carol ia ficar doida, né Carol? Com certeza ia ficar doida. Era que eu falasse um negócio desse. É óbvio. Que eu não vou ter a necessidade de fazer isso. Porque ela sabe muito bem que eu cuido bem. Então não tem a necessidade disso. Agora imagina. Eu fico aí na casa de quem adotou o cachorro aqui. Que tava na rua. E eu fico lá batendo em portão. E querendo entrar dentro da casa da pessoa pra poder ver. Ah não. Mas tem que ir de vez em quando. Não. A partir do momento que tem que ver se o cachorro tá bem. E tem que ver realmente se tá bem. Se vai fazer alguma coisa, tem que fazer direito. Não é? Não é só ir lá uma vez por semana. Ou por enquanto. Assim. Ver. Deixa eu ver aí um vídeo. Uma foto. Não. Não. Se cobra. Tem que realmente ir lá, ué. Você acha que na hora que a pessoa mostrou o cachorro. O cachorro realmente tava solto. Você não acha que talvez ele poderia estar numa corrente? Hã? Você sabe se o cachorro tinha alimentado naquele dia? Você sabe se realmente ia tomado uma água naquela hora? Você sabe se realmente ele tá sendo cuidado bem? Muitas vezes a gente não sabe. Porque a gente não fica dentro da casa da pessoa 24 horas monitorando com a câmera pra saber se realmente tá bem. A gente não sabe. Né? Então você vê o cachorro correndo pra lá, pra cá, brincando. Show. Mas pra quem cobra, pra quem critica. Eu tenho que ficar lá dentro, lá com a pessoa 24 horas pra ver como tá sendo criado o cachorro. Assim eu penso. Porque eu mesmo, eu não tenho, cara, eu não tenho estrutura nenhuma pra poder ficar indo na casa de todo mundo. Porque eu já doei cachorro batendo em portão todo dia pra poder ver como que tá o cachorro. Vou falar que isso é a verdade. Muitos aí mesmo que eu já doei cachorro. Se eu for lá encher o saco das pessoas, eles vão me devolver cachorro. Não, toma, leva. E eu mesmo eu faria isso. Se eu adotei um animal, eu tô aqui em casa com um animal e gente fica aí me perturbando todo dia, ô meu Deus do céu, se bater no meu portão três vezes eu já mando levar embora. Não, pode levar. Pega, carrega. Por gentileza, carrega. Se tá duvidando de como eu tô cuidando, então leva e cuide melhor. Simples assim. Eu sou bem tranquilo, mas se me encher as paciências, eu não tenho paciência pra isso não. Vou falar que isso é a verdade, que eu não tenho não. Da mesma forma que muitos também não têm. Muitos não têm. Imagina você que tá indo em sua casa, por exemplo, você adota um cachorro. Um cachorro que tava lá na rua. Aí você vai lá, adota um cachorro com uma pessoa. Aí a pessoa agradeceu e tudo. Você levou o cachorro pra sua casa. Aí quando você avou o WhatsApp, tá lá a mensagem da pessoa. Aí você vai e manda foto, vídeo, ó o cachorro tá bem. A pessoa não fica contente com aquilo e às vezes te liga. Aí depois vai perguntar de novo o cachorro. Aí depois no outro dia, quando você acorda, você abre o WhatsApp, tá lá pedindo vídeo do cachorro. Ou então foto do cachorro. Aí você vai lá, grava de novo e tira foto. Aí depois de uns dois dias, ó, tá ligando, chamada de vídeo. Aí você tem que atender chamada de vídeo da pessoa que te doou o cachorro. Pra quê? Pra pessoa ver o cachorro. Gente, chega uma hora que não dá, não. Não dá, não. Não dá. Aí a hora que você fala que vai devolver o cachorro, será que a pessoa vai buscar o cachorro? Já teve casos aqui em casa, pra você ter noção, de cachorro? É até complicado falar em relação a esse cara, né? Eu vou tentar ser... Deixa eu ver como é que eu falo. De uma forma bem... Gente falando que amava muito o cachorro, a mãe mesmo vai ter rio, né? Já assisti isso, hein? Porque ela sabe o cara. Gente fala que ama muito o cachorro, que gosta muito do cachorro, que é isso, aquilo, que é o outro. Aí... Aí depois... Aí depois, quando realmente vem ver o animal, né? O animal vai pulando a pessoa, e a pessoa grita com o cachorro pra sair de pé. Sai daqui, sai, sai. Para de pular de mim, para de pular de mim. E aconteceu o caso assim. A pessoa fala que gosta tanto, todo dia me perguntando, todo dia me cobrando. Mas o dia que veio, o cachorro ficou pulando na pessoa, a pessoa gritou com o cachorro várias vezes. Aí eu fiquei pensando, olha só, no telefone me cobrou, me perturbou vários dias, mas quando o animal viu a pessoa e pulou na pessoa, com felicidade, a pessoa retribuiu de forma agressiva. Gritou com o cachorro pra sair de pé. Aí eu fiquei pensando, como que pode, né? Como que pode? Então, são as situações que é complicado. É a mesma coisa aí. Quem muito cobra, será que realmente se preocupa desse tanto mesmo? Quem muito cobra, por que que não adota? Ah, eu moro em outro estado. Aí é difícil mesmo adotar. Realmente é difícil. Então, dessa forma, pode fazer o quê? Pode compartilhar os vídeos. Pode dar uma pesquisadinha, né? Vai lá no Google e coloca, por exemplo, Francisco Sá Minas Gerais. Você vai ter alguns Facebooks aqui da cidade, alguma coisa, onde você pode pegar o link do vídeo aqui do canal, onde que é a adoção, e lá postar o Facebook de algumas pessoas que são aqui da região próxima. De Montes Claros, por exemplo, né? Algum grupo. Então, quem realmente se preocupa com tal animal, ele procura ajudar da melhor forma possível. Ou vocês acham que eu tô exagerando, né? Quem preocupa com o animal, ele não vai fazer nada? Quem preocupa com o animal, ele só vai realmente só cobrar? Mas se eu fosse agir dessa forma, eu não pegaria nenhum cachorro de rua. Eu não ajudaria nenhum cachorro de rua. Se eu fosse agir dessa forma, de cobrar ao invés de agir, que eu iria fazer o quê? Eu iria cobrar da prefeitura, no caso, né? Eu ia ficar falando que a prefeitura não pega, que a prefeitura não resolve, que isso é problema da prefeitura, olha que judiação. Então, enquanto eu tô falando isso, o cachorro tá ali morrendo. E já no caso nosso, a gente faz o quê? A gente cobra, mas a gente faz, a gente ajuda. Entendeu? Ei! Desceu o cachorro que tá lá na porta, desceu o cachorro da vizinha. Então, ó como que é a situação. Aí, tem esse problema que às vezes os cachorros daqui de casa ficam limitados porque eu trago cachorro pra cá. E eu dou lares para esses cães, né? E aí, limita o espaço. Tem gente que entende e tem gente que não entende. Tem gente que cobra e fala que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Mas e a pessoa tem que fazer o quê? Já que ela preocupa tanto. Ela tem que fazer o quê? Para e pensa comigo. O que é que tem que fazer? Se eu tô me preocupando dessa forma com alguém que tá doando cachorro em tal lugar, se eu tô muito preocupado com isso, ai meu Deus, tirou o cachorro da rua, tirou a cachorra da rua, arrumou um lar, meu Deus, será que vai ser bem cuidado? Será que vai ser bem tratado? Será que tá correndo tudo bem? Com o que tá sendo lá? Ai meu Deus, que preocupação. Eu vou ter que ligar, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que ver. Será que tem que ser assim mesmo, gente? Será que tem que ser assim mesmo? Ah, mas tem que ir, tem que ir ver. Mas se a pessoa adotou o cachorro, a cachorra é de outro estado. Como que eu vou sair daqui pra ficar em outro estado, pra poder ficar vindo com o que tá sendo cuidado desse cachorro todos os dias? Como é que eu vou ficar fazendo isso? Como é que eu vou fazer? Seria bom? Óbvio, seria. Mas eu mesmo, eu, no meu caso, não sei se no seu, é assim. Mas no meu caso, eu não. Olha lá, a caixa de transporte que chegou ali. Pera aí, só um minuto. Opa! Só um minuto. Ah, não sei, irmão. Onde você tá? Vai. Ljus, Ljus, fica ali. Bora, vai, vai. Falei, fica ali. 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 Falei, vai, vai. E aqui, gente, acabou de chegar aqui. Nosso amigo, irmão. Que esse aqui é o dono do cachorro que tava aqui em casa. Aquilo que era bravão e tal. E eu... Ué, o dono dele é diferente. Aí eu até expliquei a vocês em relação à questão. Que aqui, eu tava daquele jeito. Porque ele não tava lá na casa dele. Na casa dele era de boa com o pessoal. Quando ele chegou, o cachorro ficou meio assim. Por causa da ansiedade e agitação dos outros. Ele pegou e levou pra casa dele. Que tava aquele batedor. Quando chegou lá, que o cachorro ficou... Ficou de boa, tranquilo. De boa, tranquilo. É tanto que ontem mesmo ele mandou umas fotos do cachorro. Eu vou compartilhar com vocês. De boas aças. Qualquer coisa. Depois eu vou ter. Tem que fazer um videozinho. Manda o bravo. Beleza. Vamos mostrar pra pessoal. Então, gente. Cachorro tem que ser dessa forma. Eu tenho que ser agressivo. Com gente de fora. E tranquilo com a família. Que é a proteção. Entendeu? Então isso é muito importante. Porque tem gente que às vezes vê o cachorro quebrar. Acha que é mal cuidado. Sendo que na realidade não. É igual o barão. Pega o barão e leva pra ele pra sua casa. Pra você ver. Pega o barão e pula na sua casa, irmão. Isso é. Pois é. A agitação é daquela forma. Então, gente. É isso. Passei aqui a beleza pra conversar com vocês um pouquinho. Em relação a essa questão das cobranças. Em relação também a questão de manejo. Que isso é muito importante. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham deixado um like aí. Se possível, compartilha. E te espero no próximo vídeo. Tá certo? E comenta aí o que vocês acharam do conteúdo. Você só falou? É contra? Comenta aí. Porque tem gente que entende. E tem gente que não entende. Inclusive, aqui na cidade. Não tem ONG. Não tem clínica veterinária. Não tem cano municipal. Não tem nada. Então, a partir do momento que a gente tira um cachorro da rua. Ou uma cachorra da rua. E acha um lar. A gente tem que agradecer muito, né, irmão? É verdade. Que a gente faça tudo isso. No final das contas, tem crítica e cobrança. É difícil, né, irmão? É doido. Foi na ONG de Deus, né? É. Então, gente. É isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Mete um like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Amém, irmão. Deus abençoe. Amém a nós todos. Tchau, tchau, tchau.